Pudim de gelatina fácil 250 ml de água fervendo 2 pacotinhos de gelatina, sabor de sua preferência 1 caixinha de leite condensado 1 caixinha de creme de leite 300 ml de leite Óleo, para untar a forma Reúna todos os ingredientes Em um recipiente, dissolva a gelatina na água fervente e reserve Em um liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite e bata por 30 segundos Ainda batendo, vá acrescentando a gelatina dissolvida gradualmente e bata por mais um minuto Despeje em uma forma de pudim untada com óleo Cubra com plástico filme e leve para a geladeira por cerca de 4 a 6 horas, ou de um dia para o outro Desenforme o pudim em um prato e sirva Pudim de gelatina Pudim de gelatina Pudim de gelatina